Galera, vencemos o Attack Pillager, embora tenha morrido duas vezes, conseguimos 5 conquistas de uma vez, sendo uma de ficar full ferro e as outras relacionadas ao Attack Pillager. E fala galera do Youtube, bem vindos de volta ao meu canal. Estamos aqui no terceiro episódio da série Minecraft Bedrock, em busca da platina. E eu sou o Dark Sun, e bora conversar um pouco, porque esse vídeo vai ser só falado, a maior parte pelo menos. Eu tô aqui com o meu parceiro Alexander, ele tá por ali ó, a gente tava fazendo uma conquista agora há pouco da Lan. Esse é o Alexander galera, com a skin de Koguvaka, meu parceiro que joga Mine faz um tempo já comigo. E a gente tá dividindo o mapa aqui, bora colocar minha armadura pra ficar de boa. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que o Creeper fez aí ó. Eu tava organizando o interior da minha casa e o Creeper explodiu. Mas eu já vou começar destruindo essa casa aqui né, pra gente começar a fazer a nossa base, a nossa primeira casa aqui. Você pode ver que a Lan tá tudo ali no teto, porque a gente conseguiu algumas cores já. E a conquista consiste em você conseguir 16 cores de Lan, diferente, que é as cores que tem no Mine. A gente conseguiu umas 8, tá na metade já da conquista, logo a gente foca só nisso. Que tem alguns corantes agora, no começo, que a gente não tem acesso ainda. Então, é uma conquista aí que dá pra fazer conforme for passando o tempo, conforme for fazendo as outras coisas junto. E galera, vocês não tão entendendo como eu sou viciado em buscar a conquista em jogo. Então, o Mine, ele tem 125 conquistas. E o meu parceiro Alexander vai tá aí também pra me ajudar nessa jornada atrás das conquistas. E ele me ajuda e eu ajudo ele né, como ele gosta de conquista também. Aí vai ser bom pros dois né. E aqui galera, eu tô separando alguns, tô fazendo um baú pra separar os itens todos pra cá. Pra aquela parte ali que vocês viram que tem baú, que é onde tinha a casa. Eu vou fazer a nova casa. Por isso eu já tô marcando o lugar, já tô tirando as medidas e dando uma olhada de alguns ângulos diferentes. Pra dar uma visualizada em como vai ficar a nossa futura casa. E eu vou fazer ela num estilo medieval. Um telhado mais estendido, dois andares. Não vou fazer ela muito complexa, igual as outras próximas que eu quero fazer. Mas eu vou fazer um lugar só pra gente colocar nossos itens mesmo, pra gente ter um lugar pra dormir. Local de início também, depois eu vou fazer um vídeo decorando a casa. Agora eu vou fazer ela só o mais bruto. E mais pra frente eu vou adicionando os detalhes. E vocês podem ver que eu já tô cheio de item. Item esses que eu saí por aí pegando flor. Eu consegui também algumas cenouras douradas saqueando a vila. Consegui sela. Uma sela dropou do devastador. Que é aquele animal quadrupte que a gente tava atacando no vídeo anterior. E a outra sela eu achei no baú, no começo do episódio 1. E eu dei uma minerada em off. Achei um pouco de lápis lazuli, igual vocês tão vendo aí. E eu tive muita dificuldade de achar alguns outros minérios. Ouro, ferro. Eu sei que tá bem difícil. Mas agora eles introduziram um sistema de veios também. Então é difícil. Mas se você acha um veio, você tá com sorte. Porque realmente tem bastante. Mas ainda não tive essa sorte. Em off, depois desse vídeo eu vou minerar mais um pouco. Provavelmente consegui mais minérios. E eu tava reparando agora há pouco no modelo de ferraria. Ele tem várias customizações de dungeons diferentes que a gente passa durante o jogo. E isso me lembrou que a gente tem uma grande jornada aí pra conseguir todos os modelos de ferraria. Porque um tá escondido lá embaixo do mar. Outro tá escondido numa dungeon no Nether. Outro no templo do deserto. Outro no templo da selva. E por aí vai. Tem bastante lugar pra gente visitar. Pra gente descobrir e conseguir esses modelos pra gente fazer armadura diferente. Tudo customizada. Mas é óbvio que primeiro a gente vai atrás dos minérios pra poder montar essas armaduras, né? E eu também vou descobrindo esse sistema agora. Porque eu também não sei nada sobre esses modelos. É de atualização nova. Então a gente vai descobrindo junto. E vamos dormir aqui agora pra os monstros não atrapalhar na nossa construção. Eu já comecei dando uma planificada aqui no terreno. Uma acertada, né? Pra caber a casa aqui. Porque eu vi que o terreno tava muito estreito. E por a gente começar e já querer fazer uma casa no início da série. Eu tô com muito pouco recurso. Então eu precisei sair atrás de madeira. Alexander. Eu precisei ir atrás de madeira. E alguns recursos que eu ia precisar. Ah, e vocês podem reparar que eu não corto todas as árvores ao redor. Porque tem algumas que, como eu acho bonita, eu acho elas mais cheias de tronco, eu acabo deixando. Eu tenho o costume de sempre replantar também. Porque eu não gosto do ambiente muito sem árvores, sabe? Muito vazio. E aqui já estamos de volta. Um pouco de recurso já pra poder começar pelo menos a marcação da casa. Eu acredito que eu vou ter que voltar lá pra pegar mais algumas coisas. Mas por hora dá. E aqui eu começo com as marcações. Pra gente poder medir certinho a entrada. Pra não ficar desigual, né? E aí então a gente inicia a construção da primeira casa. Do condado de Lirotriz. Mas o que é esse condado? Esse condado eu criei em um livro meu. E sim, eu escrevo livros. Eu gosto de escrever fantasia medieval. Por isso que a minha casa tá sendo mais no estilo medieval. Porque na verdade eu gosto de tudo que seja medieval. Da cultura, da época. Então vocês vão perceber que a maioria das casas que eu construí aqui, elas vão ser todas no formato meio medieval. Vai ter o vilarejo, vai ter a parte dos animais, os estábulos, o galinheiro. Vai ter a taberna, vai ter lugares assim que tem em vilas medievais. Eu vou tentar replicar do mesmo jeito que tem no meu livro. E eu vou tentar usar a imaginação pra colocar tudo de elemento que eu lembro que tenha lá. Pra ficar bem fiel e bem igual. Também vai ser uma experiência legal porque eu vou estar replicando uma coisa que eu criei em outro lugar. Aqui no jogo, né? Como é um jogo de construção, um livro pra gente fazer o que a gente quiser. Vai ser legal juntar todos esses elementos. E fazer uma vila aconchegante, uma vila cheia de easter eggs e referências ao meu livro. Eu vou usar bastante dos villagers nessa vila. Embora a gente tenha poucos villagers, né? Porque foram poucos que sobreviveram do ataque. Mas a gente vai ter que fazer aquele processo de... Criação de villagers, também de descontaminação de alguns villagers que aparecem à noite. Até porque tem uma conquista relacionada a descontaminar um villager. A gente vai fazer isso mais pra frente, quando a taberna já estiver pronta. Mas primeiro eu vou focar em coisas que nos dê alimento. Como as plantações. E também vou focar em cavalos pra gente se locomover melhor. E estábulos, galinheiros. E no geral eu quero fazer umas farms também. Pra gente ter comida facilmente. Falando em comida, a gente não pode deixar de comer. E vamos ali no cantinho, dar uma espiadinha. Na base do nosso amigo. Do nosso vizinho. O Alexander está fazendo uma escadinha. Construindo ali. Deve estar aprontando alguma coisa. Tenho duas partes da casa dele, ó. Aqui como vocês podem ver, é plantio e replantio de árvore. E vamos replantar também. Ajudar a natureza aí, ó. Então, galera. Vamos voltar ao trabalho aqui. E continuando. Vai ter torres de vigia também que eu vou fazer. Algumas torres espalhadas pela vila. Na verdade, essa vila vai crescer bastante. Conforme a série for se avançando aí nos episódios. E a gente vai dar um foco aqui na vila. Pra fazer umas conexões também com o mundo exterior. Conhecer outros biomas. Mas o foco mesmo vai ser aqui. A gente escolheu ficar por aqui. A gente achou um lugar bacana. Planície. Eu gosto muito de planície. E vai ser tudo aqui. Então, vai acontecer as coisas. A gente tem outros projetos maiores. Uns projetos bem ambiciosos. Mas não vou comentar agora sobre eles. Porque são projetos mais pra frente, né. Projetos que não vão acontecer aqui nesse local do mapa. Mas a gente vai desenvolver eles também. E aqui nessa parte do vídeo nós temos um problema. Porque eu não consegui gravar o restante da construção da casa. Então, sim. A casa já está pronta. Deu muito trabalho fazer o telhado. Eu queria muito ter gravado. Porque deu muito trabalho. Mas também o vídeo ia ficar muito longo. Então, vamos lá. Apresento a vocês a primeira e mais nova casa medieval. Da nossa vila. E é isso, galera. Vamos ver como que ela ficou aqui por dentro. Ficou bem simples, ó. Eu fiz uns revestimentos em madeira nela. Os baús ali. Deixa eu mostrar o fundo dela aqui. Olha lá. Ficou desse jeito o fundo. Essa é a do Alexander. Vamos ver como que ficou ela finalizada. Olha lá. Fez logo uma vista pra lá de vidro. Bloquinho de ouro. Ó. Ficou bonitinha a entradinha da mineração aqui. E de volta pra nossa casa. Eu fiz uma janelinha de vidro lá em cima também. Pra gente ter uma vista privilegiada da nossa... E ó. Tá bonitinho. Vou tirar uma foto. Embora eu vá mexer só no próximo episódio com isso. Eu já vou começar a tirar essa cerca aqui. Pra deixar no jeito. Porque no próximo episódio a gente vai mexer com os animais. Vai colocar cada um no seu devido lugar. Tentar produzir o máximo eles. Aí eu tenho um grande problema com o formato do terreno. Às vezes é algum bloco de terra que eu preciso colocar. Pra poder deixar meio que certo. Meio que planificado. Sabe? Bom. Mas vamos deixar isso pro próximo vídeo, né? Eu vou entrar lá dentro da casa. Mostrar o interior e a parte de cima. Que eu acabei não mostrando lá em cima. Aí subi nas escadinhas aqui. Tem essa caminha improvisada. E aqui embaixo tudo que eu tenho nos baús. Que eu separei por minério, bloco, decoração. Plantas, sementes. Tá tudo organizado de um jeito que eu consiga me achar. Mas eu não vou deixar o meu armazém de baús aí. Eu vou colocar ele em outro lugar. Mas por hora eu vou deixar. Só pra gente poder guardar as coisas. E se organizando melhor conforme for fazendo os vídeos. E é isso então, galera. O vídeo já vai ficando por aqui. Se gostaram, deixa o like. Compartilhe. Vai me ajudar bastante. Se inscreva no canal. E é nóis. E um tchau. Aqui estão as nossas conquistas. A melhor parte do menu do jogo. Que é onde marca tudo que a gente conquistou até agora. Estamos com 16%. Pouco ainda. Mas a gente chega lá. A melhor parte do menu do menu do menu do menu.